Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a Tua vida, e nunca me cansarei, posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel. Quem me tira desta prova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos. Mas Tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas, em almar os Seus limites. Eu me sinto tão seguro, no Teu colo altíssimo. E não há ferrolhos, nem portas, que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpa. Que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Tua palavra, na voz daquele que tudo criou. Pois Tua palavra é pura. Escudo para os que nele crê. Escudo para os que nele crê. Escudo para os que nele crê. Amém. Camila Maciel. Isso. Seja bem-vinda, Camila. Camila e o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Camila, me fala de você aqui de São Paulo. Isso, sou aqui de São Paulo, de Pirituba. Pirituba, Zona Norte, aqui de São Paulo. Eu sou da Igreja Batista Águas Que Saram. Batista. Nós ficamos na Rua Vigário de Godói, número 160, na Vila Azate. Aproveita, fala para a câmera aqui. Os dias de culto, você já falou o endereço, tem rede social. Os cultos, sim. As redes sociais são todas Igreja Batista Águas Que Saram. E os cultos são de quarta-feira às 20h. E todo domingo às 9h30 da manhã. Todo domingo às 9h30. E você é da igreja lá faz tempo? Como é que... Sim, eu sou filha do apóstolo da igreja. Ah! Manda um abraço para ele. Como é que ele chama? O pai e a mãe. Abraço, apóstolo, pai Nilson Rosa e bispa Viviane e meu esposo, pastor Renato e minha pequena Ana Clara, né? Já canta também, Ana Clara? Sim, minha filha já canta na igreja. Que maravilha. Vai ser melhor que a mãe. Amém! Esse é o nosso objetivo, né? Que a geração que vem sempre melhore. Isso. Não é isso? Sempre. Seja bem-vinda, querida. Amém, obrigada. Está no ar para todo o Brasil o programa Entre Nós. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você até as 19h. Quero mandar um abraço para o Rinaldi. Rinaldi me escalou para estar aqui hoje. São Paulo aí, feriado, dia dos finados. Então, muita gente na rua. Aí, eu acabei vindo. Estaremos juntos. Eu tenho certeza que ele está assistindo. Então, estão todos entre nós, juntos aqui, até às 7h. Quero também aproveitar e mandar um abraço para o pastor Bruno Brito. Estava assistindo aqui na TV antes de começar o programa. Às 18h, ele fez a oração da família. Pastor Bruno Brito, uma personalidade abençoada. Um homem de Deus, verdadeiramente usado. Um grande abraço da Igreja Pura Fé. Você que está assistindo de outro estado. Quando vier em São Paulo, vá na Igreja Pura Fé. Na rua Traipu, ali no Pacaembu. Tá bom? Procura lá nas redes sociais. Pastor Bruno Brito, ele tem a oração da madrugada no YouTube. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo, orar com ele. Se eu não me engano, à meia-noite e às 3h da manhã. Só colocar lá a oração da madrugada, Bruno Brito. Que Deus abençoe a tua vida, a sua família. Deus abençoe a igreja, o ministério. Amém? Você que está nos assistindo, estamos nas redes sociais. Hoje em dia, todos nós somos conectados. Então, estamos lá no Instagram. Não é isso? A Rede Mais Família. Estamos no YouTube. Só colocar lá, Rede Mais Família no YouTube. Você vai ter lá o programa Sempre Melhor. O programa Mais Alegria. O programa Entre Nós. As atrações musicais. As receitas. Plantão de dúvidas. Parte de psicologia. Parte médica. Todos os quadros do programa Sempre Melhor. Com a Bárbara e com o Renato. Estão lá no YouTube. Você pode assistir os cortes. Só as partes que você quer assistir. E também o nosso programa. O programa do Rinaldi. Entre nós. Tem lá você que quer assistir. Alguma palavra. Ou a pregação que teve. Ou o dia que você ligou e participou. Está lá no YouTube também. Olha. O programa Entre Nós está na íntegra. Na página. No Instagram do Rinaldi Faria. Tá bom? Arroba Rinaldi Faria. Você tem o programa inteiro. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje. Dia 2. Dia de finados. Muitas pessoas. Comemoram. Ou. Se enlutam. Pelo Brasil. Tem até uma. Uma festa especial. No México. Que chama. Dia de los muertos. Tem até um filme. Que eles comemoram com alegria. Colocam a música que a pessoa gostava. Comem a comida que a pessoa gostava. Colocam flores. Então cada país. Cada cultura. Tem a sua comemoração. Aqui no Brasil. Muitas pessoas. Vão ao túmulo. Muitas pessoas se reúnem. Lembram daquele ente querido. Daquela pessoa amada. Mas eu quero te dizer algo. Na Bíblia. Nós temos a sexta-feira. Da crucificação. Mas após três dias. Nós temos o domingo. Da ressurreição. Então talvez. Já começando aqui o programa. Se estiver num momento de luto. Claro. Que. Ficamos tristes. A própria Bíblia. Fala dos heróis da fé. Quando seus entes queridos. Morriam. Isaac e Abraão. Eles entravam num processo de luto. Rasgavam as vestes. Mas nós temos certeza. Que nós cremos em um Deus. Que como diz o Salmos 46. Deus é o nosso refúgio. Fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Então peça a Deus. Busque a Deus. Deus me conforta. Deus esteja comigo nesse momento. Deus o Senhor. Deus o Senhor. É aquele que preenche todo o luto. Amém. Nós sempre começamos esse programa. Com uma palavra de oração. Com uma palavra de agradecimento. Já. Pegando aí a toada da oração da família. Que todos os dias acontece aqui. Às seis. Como determinação do nosso. Do nosso líder Rinaldi Faria. Então vamos entrar em oração agora. Deus poderoso. Entramos em tua presença ó Pai. Mais uma vez. Aqui nesta emissora. Esta ó Pai. É a emissora. Denominada TV do Bem. A rede mais família. A rede que tem conteúdos para a família. Que tem conteúdos de paz. Conteúdos de alegria. Informação. Entretenimento. Mas tudo para o bem. Como diz ó Pai na tua palavra. Todas as coisas. Lá em Romanos. Cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então ó Pai. Estamos aqui. Talvez. Tem alguém nos assistindo. Que está. Triste. Sofrendo. Num momento de luto. Mas eu creio em ti ó Pai. Assim como o Senhor curou o centurião. Através de uma palavra. Eu creio que o Senhor pode ir na casa desta pessoa. Trazer conforto. Trazer alívio. Trazer alegria. Porque o Senhor é o Deus que é onipresente ó Pai. Não importa onde estamos. A oração de um justo. Ela pode ir muito em seus efeitos. Meu Deus eu creio no teu poder. Eu creio na tua palavra. Eu creio nos teus sinais, milagres e maravilhas. Tu és o Deus que opera milagres. Tu és o Deus que inunda o ambiente com alegria. Meu Deus eu te peço sempre que o Espírito Santo esteja aqui conosco. Que o Espírito Santo esteja aqui no estúdio. O Senhor tem liberdade para operar. Eu sou apenas um vaso. Nós aqui somos apenas um vaso. O Senhor tem liberdade para operar. Liberdade para falar. Liberdade para curar. Liberdade para trazer palavras de conforto ó Pai. Que através da nossa adoração o Senhor esteja presente. Eu peço que o Senhor coloque anjos desde a entrada da emissora na produção aqui no estúdio. Meu Deus hoje é um feriado no nosso país. Todos nós viemos trabalhar ó Pai. Que o Senhor seja conforto. Que o Senhor seja acima de tudo provisão para todos os funcionários aqui da Rede Mais Família. Para todos da produção. Para todos que de alguma forma estão trabalhando aqui conosco ó Pai. Porque a tua palavra diz. Fui moço e hoje sou velho. Mas nunca vi um justo ser abandonado ou mendigar o pão. Aqui são pessoas justas. Que acordam pela manhã. Que vem trabalhar. E eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que dá provisão para essa emissora. O Senhor é o Deus de provisão. Que através da provisão que vem todos nós somos abençoados ó Pai. Que tenhamos um programa abençoado, feliz. Que de alguma forma quem está nos assistindo seja tocado. Mais uma vez ó Pai. Pedimos pela nossa nação. Pedimos pelo Brasil ó Pai. Tua palavra diz nos Salmos 33 versículo 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Tua palavra diz em Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus a tua palavra diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia. Meu Deus eu creio no teu poder. O Senhor é o Deus da nossa nação. Independente do que aconteça ó Pai. Nós cremos no teu poder. Sabemos que tudo tem um propósito. Tudo tem a permissão de Deus. Assim como em Deuteronômio 9. O Senhor falou que os inimigos, eles mesmos saberão o rumo deles. Porque o Senhor é o Deus que lidera. Meu Deus muito obrigado por estarmos todos com segurança. Por ter dado tudo certo. E agora vamos seguir em frente. Orando, caminhando, crendo em ti. E andando como o homem da Bíblia escreveu em Hebreus capítulo 12. No versículo 2. Olhando somente para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Meu Deus eu sinto de pedir aqui de falar contigo. Tira todo o ódio ó Pai. Tira meu Deus toda a desunião. Que este país esteja em um ambiente de paz. O Senhor nos ensinou em Mateus 15. Que nós devemos orar pelas pessoas que nós não gostamos. Aliás, Mateus 5. O sermão da montanha. Temos que orar por aqueles que nós gostamos. E os que nós não gostamos. O Senhor ensinou lá em Romanos 13. Daí a César o que é de César. Temos que respeitar as autoridades. Tudo tem um propósito. É por isso que nós cremos em ti. Porque o Senhor é um Deus de milagre. Quando o faraó estava liderando Moisés. O Senhor estava no controle. E tudo deu certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode falar conosco no 011 910 36 36 36. Este é o programa entre nós. Que nós. Falamos contigo. No telefone. Amém. Nós estamos aí com as linhas abertas. Mas. Eu não sei se tem gente na linha. Ou não. Tem gente na linha. Então alô. Eu ia falar para a Camila já cantar. Mas vamos conversar. Tem alguém em casa falando conosco. Alô. Alô. Quem fala? É Isabel de Carapicuíba. Isabel. Tudo ótimo. Graças a Deus. E você? Fico feliz que você ligou novamente. Sinal. Está gostando do programa e a TV pega bem. Não é isso? Pega. Graças a Deus. Então tá bom. E como é que você tá? Fala. Faz tempo? Aliás, fala para mim. Perdão, né? Faz tempo que a gente nos fala, né? Antes do aniversário do Rinaldi que ele voltou. Ele falou um dia antes. Isso. Exatamente. Um dia depois do aniversário dele. Foi na quarta. Isso. Quando ele voltou, né? Foi uma homenagem muito bonita, né? Até hoje a gente assiste aqui, às vezes. Foi lindo. Foi lindo. Eu assisti. Eu cheguei e não consegui ligar. Mas eu assisti. Foi muito lindo. E como é que você está, Isabel? Conta para mim. Tudo que você falou serviu para mim. Amém. Mas eu tenho pedido ao Senhor que me sustente com a destra da mão dele por causa do luto, né? Amém. Eu já contei que eu perdi meu esposo e meu irmão, né? Um mês de diferença por causa da Covid. Isso. Eu lembro, sim. E aí esse é o primeiro dia de finados ou é o segundo? É o primeiro dia de finados, né? Primeiro dia de finados. E você, você está sozinha, Isabel, em casa? Não, eu estou com a irmã Santana e a irmã Cássia aqui. Graças a Deus. Um abraço para a irmã Santana e um abraço para a irmã Cássia. É isso? São minhas companheiras que todos os dias elas vêm aqui me ver, vêm me acompanhar, vêm estar comigo, a gente falar das coisas de Deus, das maravilhas do Senhor aqui. Intercedem por você, não é isso? Amém. Fort Myers, né? Lá na Flórida, mas rodou o mundo. Foi missionário na Austrália, no Canadá, na Europa, na África, aqui no Brasil, no interior do Rio de Janeiro. E certa vez, ele falou assim para mim, Gabriel, tenho algo para te dizer. Eu falei, pois não, tio? Ele falou, olha, já está na hora, você precisa casar. Aí, né, eu vi que era aquela coisa de tio, eu falei, mas tio, eu vivo tão bem, tenho minha vida, graças a Deus, eu sei que eu preciso casar. Uma hora vai chegar. Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, melhor é a multidão do que a solidão. Ali eu aprendi. E isso serve para todos nós, não é verdade? Sim. Independente de ter alguém ou não, melhor é a multidão do que a solidão. Porque sempre tem pessoas colocando a gente para cima, dando conselhos, compartilhando das mesmas coisas. Eu lembro que em uma época, aproveitar que a gente se fala e gosta de conversar, quando eu fui morar fora, eu fui estudar numa faculdade e eu não tinha muitos amigos porque tinha acabado de chegar. E na hora de almoçar, de me alimentar, eu sempre comia sozinho. Sempre almoçava sozinho. E aquilo é muito triste. Eu coloquei algo dentro de mim, eu falei, nunca mais eu vou almoçar sozinho. Nunca mais eu vou comer sozinho. Pode ser no trabalho, toda vez que eu estou no trabalho, eu vou almoçar, eu vou chamando as pessoas. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos ali? Pode ser quem for. Mesmo que eu pague, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a melhor coisa que Deus fez foi o ser humano. Quando Deus fala para termos comunhão, para andarmos juntos, quando Jesus falou lá em Mateus, ame ao teu próximo como a ti mesmo, é porque nós temos que viver em comunhão, não é isso? Sim, com certeza. Então, Isabel, tenha certeza que nesse dia de finados, Cristo está aí contigo. Nesse dia de finados, há um Deus de conforto, como eu falei aqui no Salmos 46. Amém. Sempre quando tiver naquele momento de tristeza, ajoelha, ora, fala, Deus tem misericórdia da minha vida, esteja aqui comigo, seja conforto. Exatamente. É o Salmo 1º e o Salmo 91. Eu falei muito, Isabel, fala um pouco você. Eu tomo as suas palavras como minha, mas eu, como assim, eu como vivi 35 anos com uma única pessoa, né, nos conhecemos desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos? É, a gente se conhece desde criança, nós éramos amigos de escola. Que maravilha, que casamento abençoado. Seria bom que todos fossem assim, não é verdade? Ele frequentava a minha casa, brincavamos e brigávamos muito. É. Acabamos nos encontrando na adolescência, namoramos, casamos, né, temos dois filhos, quatro netos, pra glória de Deus. E assim, mas onde a gente encontra pessoas, quem conhece Jesus e vive um propósito no Senhor, você nunca tá sozinho. Exatamente. Porque onde você encontra, eu tenho o costume de dizer bom dia e a paz. Amém. Então eu tenho paz. Então por onde eu passo, eu deixo a paz. Amém. Ô Isabel, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Vocês se conhecem desde criança. Sim, nos conhecemos desde criança. Aí, passaram a adolescência juntos? Sim. E aí, como é que foi? Conta, sabe por que eu tô te perguntando isso? Tem muita gente que é amigo há anos. Eu tenho amigos assim, que tem uma amiga, gosta dela e não sabe como fazer. Como é que foi? Vocês eram jovens, como é que foi? Você falou, ele falou, conta pra gente. Se quiser contar, né? Tá ao vivo pro Brasil. Não, nós nos conhecíamos. Ele era criador de passarinhos. Ele ia em casa muito conversar com meu pai. Meu pai nasceu quando ele era vivo. Espera um pouquinho. Ele era muito amigo. Criador de passarinhos? Sim, ele tinha passarinhos. Então é amigo do meu pai. Meu pai gosta de passarinhos. Canarinhos, sabiá. Isso. Ele tinha tudo isso, documentado. Quando ele morreu, tinha mais de duzentas gaiolas. Não. Ó, Isabel, você sabia que tem passarinho de dez mil reais. Sabia disso? Sim, ele tinha curió. Tinha. Que chique. Que chique. E você gostava ou fazia parte do amor, do relacionamento? Fazia parte do amor, que o meu pai também era criador. Eu pensei que era meu karma. Então ele aproveitou a situação, falou, olha, os passarinhos cantam, mas eu quero que você cante pra mim. Foi isso? Mais ou menos isso. Mas nós éramos crianças, né? E andávamos juntos. Tinha um centro, assim, como um centro esportivo aqui no bairro onde a gente morava. Só ele que tinha bicicleta. Então ele dava bicicleta pra gente andar. Pra gente andar na bicicleta. Ele ia conquistando as meninas. Mas eu não gostava dele. Eu brigava muito com ele. É. Você não gostava dele? Mas... Não. Porque ele era moço. Ele estava risco. Ele era brincalhão. Como você. Deve ser muito brincalhão com os amigos, né? É. Ele brincava. Tirava sarro de todo mundo. Todo mundo tinha apelido. Naquela época não existia bullying. Verdade. Nós tínhamos uma... Bullying é coisa nova. É palavra inglesa, inclusive. Isso. Bullying pra gente era o do café. É. Então a gente brincava. Um... Gordo, magro, dentão, coelho, orelhudo. Era tudo coisa de brincadeira. No nosso tempo era assim. Que legal. E todo mundo saudável e bem, não é verdade? Sim. Ô Isabel... Sempre foi muito... Tinha rio onde a gente mora, na era interior. Isabel, você não gostava de andar com ele na bicicleta, mas ele dava carona pras meninas e você ficava enciumada? Ficava brava? Não. Não? Tô entendendo. Eu tinha raiva, eu ficava brava. É. Só que ele tirava sarro da gente. E quando é que foi que mudou? Que deu clique? Que falou, ó, acho que tem coisa aí. Meu pai faleceu. É. E eu avisei que meu pai faleceu. Daí no velório do meu pai sentou e ficou perto um do outro conversando. Dali... A gente começou a ficar mais próximo. Isabel, você... Quando viu, já tava namorando, ficamos noivos, casamos e tivemos dois filhos. Isabel, deixa eu te dizer algo aqui que eu tô sentindo aqui. Você ligou hoje, no dia dos finados, nós estamos falando dele e você falou que algo começou no velório do teu pai. Sim. Olha só como Deus faz, olha como o mundo dá voltas. Não é verdade? Uhum. Isso. Isabel, deixa eu te dizer algo. Isso é até importante pra você. É uma palavra até pra você. No dia dos finados, lembra que foi um dia que você conheceu ele. Olha como Deus trabalha. Como? Não é verdade? Foi um dia de luto, que você tava enlutada pelo seu pai. Foi. E foi o dia que ali, né, sentimento começou a acontecer. Então, Deus usou uma data que, aparentemente, pro mundo é tristeza, mas pra você foi o começo de um grande amor. O começo de uma vida, o começo dos frutos, que são seus filhos, que são seus netos. Então, olha só, claro que quem sou eu pra falar, mas se eu puder dar um conselho, acho que o dia de finados na tua vida tem que ser o dia do amor, que foi o dia que começou, não é verdade? O dia que tudo começou. Olha aí, foi só contar e chegamos nessa constatação. Mas Deus é maravilhoso, né? A gente, quando a gente tem Jesus, a gente não lembra da morte como um sofrimento, né? Exatamente. A morte é a nossa promessa. A Márcia tá aqui do meu lado, hoje... Tô ficando com o programa inteiro. É, eu tô pedindo a caixinha de promessa. O programa ao vivo é assim, Isabel. E a Márcia tá aqui do meu lado. Eu não queria falar não, tá? Mas ela tava desfilando. Vem aqui, Márcia. Tem que ver o modelito dela hoje. Não, vem aqui, Márcia. Tá de verde e amarelo. Ela é muito linda, Márcia. Olha o visual, ó. Verde e amarelo. Não é? O pessoal falou que é papel de parede. Eu achei que não. Eu achei que é roupa chique. Não, ela tá chique. Modelito francês. Obrigada, Márcia. A Márcia é praticamente aqui nossa consultora de moda. Não é, Márcia? Muito linda. Manda um beijo pra Isabel. Eu vou ir pra conhecer ela pessoalmente. A casa é sua. Venha... Márcia, tira a palavra pra ela. Oh, meu Deus. Pra ela e você vai ver. Eu leio. Pronto. A Márcia tirou aqui, ó. Deixa eu pôr aqui que é pra essa câmera aqui, ó. Salmos 73, 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti. Amém, querida? Salmos 74. 73, 27, perdão. 73, 27. Isso. Tô com a Bíblia aqui. Amém. Quer ler aí pra gente saber a sua versão? Pois os que se alongam de ti perecerão. Isso. Tu tens destruído todos aqueles que se apostando se desviaram de ti. Aí, ó. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Amém. Pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém. Ó, que palavra maravilhosa. Ou seja, um mostra que a gente não deve se desviar e o outro fala que a gente tem que estar próximo. Não é isso? Sempre pronto, né, pra servir. Isabel, eu fico... Eu sou amada. Você deu uma deixa aí que você conhece alguém. Eu me declaro. Ó, vou olhar pra essa câmera aqui, ó. Não sei quem é, não sei onde está, mas Deus já preparou. Então, se você estiver me assistindo, tenho certeza que teremos uma vida a Deus maravilhosa. E assim, você disse que... Até Deus levar. Amigo tem vontade de se declarar. Eu acho que você tá... Não, não, não. Não é direta pra alguém. Não, 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 não. Apesar que eu tenho muita... Eu tenho mais amigas do que amigos. Amigos, mas elas sabem, elas sabem que a gente é amizade mesmo, mas... Mas eu sou jovem ainda. É, quem sabe um dia. Então, já vou deixar aqui registrado na Rede Mais Família o meu pedido ao vivo. Quando ela estiver me assistindo, se Deus tocar aí no coração... Que eu não tenha sua princesa pra você. Amém. E eu quero princesa mesmo. É isso? É sempre... Ele não dá... Ele sempre dá princesa. É, não, porque tem gente aí com bruxa. Eu quero princesa. Eu quero princesa. Não, ele tem. Tem princesa. Só você pedir uma princesa. É brincadeira. Ele diz que nós escolhemos, nós pedimos. Então, escreva lá. Senhor, eu quero assim, de cabelo caçom, cabelo preto, cabelo... Olhos verdes. Você tem que escrever e pedir pra Deus. Tem que dar detalhes, né? Eu tô falando... Sim. Ô, Isabel, tô falando... Tem que pedir pra Deus. Tô falando bruxa que eu tô brincando. Eu tenho uma sobrinha pequenininha que, às vezes, ela fala... Ai, tem a princesa e a bruxa. É brincadeirinha de criança. Mas eu sei que Deus tem a minha amada. Sim. E vai dar tudo certo. Ele disse que, antes de formar, ele já tinha chamado pelo nome. Então, eu já... Chama aí a existência, aquilo que o Senhor tem pra você. E vamos deixar gravado aqui, ó. Você... Isso. A irmã Cássia e a irmã Santana, é isso? Sim, estamos aqui. Estamos aqui. De testemunha. Estão convidadas pro meu casamento, tá bom? Quando eu casar, estão convidadas. Já tá? Olha, ô, glória. Ó, promessa ao vivo. Nós vamos. Tá bom? Isabel, obrigado, querida. Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Continue orando por nós e prestigiando, tá bom? Amém. Eu assisto a noite inteira. Eu fico sozinha. A televisão dorme comigo, ligado, 24 horas quase. Que maravilha. Pelo... Um ótimo conteúdo. Obrigado, querida. Feliz dia. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Camila, vamos lá. Nós vamos cantar. É, nós, porque se eu souber também, né? Vamos cantar o quê agora? Qual? A Ilha Glória. A Ilha Glória. A Ilha Glória. É da Aline Barros? Não. Gabriela Rocha, Adhemar de Campo. Gabriela Rocha, Adhemar de Campo. Ana Paula Valadão. É patrimônio da igreja, praticamente. É. Vamos lá. Amém. 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 Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória. 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 A Ele a glória, a Ele a glória. A glória, a glória, 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 a glória, a glória, a glória. 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 V de Vitória, Valdete Valdete Menezes Leal de Osasco Amém, querida, Valdete Nós tínhamos falado Valdete Aí foi pra Glaudete, depois pra Claudete Mas é Valdete, pronto É Valdete Valdete Eu não perco, eu só não vi a hora De chegar Valdete, me fala Eu já tava cansada de ouvir Tanta coisa ali Aqui não tô gostando Nos outros canais, outra coisa Mas é bom Sou bom Que os irmãos vivem em união E gostando a Deus enquanto se pode Acabar, vitória vem do Senhor Que fez o céu e a terra Eu gosto assim, eu gosto assim É Bíblia do começo ao fim, vamos pra cima Valdete, me fala Os outros canais, só notícia ruim Aleluia Os outros canais estão só com notícia ruim hoje Como é que tá? Eita, meu Deus do céu Tá difícil Só Jesus no nosso país Só Jesus no nosso país E como dizia minha avó Só Jesus na causa Não é isso? Só Jesus De vez em quando eu falo também Só Jesus na causa Só Mais e mais Eu digo Só Jesus no nosso país Que Jesus Não Só Jesus Que ele vai resolver Ele vai botar tudo No outro Eu vou viver no lugar Exatamente Tudo A verdade Ele disse Eu sou o caminho A sua verdade E a vida Ninguém vem Vai Eu pai Se não por mim Né? Isso aí João 14,6 Eu sou o caminho A verdade E a vida É 14,6 Ninguém vem ao pai Se não por mim Não existe outra situação Ou outro caminho É só Jesus Não é isso? É só Jesus Só Jesus Porque nós Nesses últimos dias E todo o tempo Da nossa vida É Jesus É Jesus E tem que ser A nossa direção O Valdete No livro de João No evangelho de João Jesus diversas vezes Falou assim Eu sou Sou o cão Sabe por que ele falou? Sim Porque no livro de João Como é um evangelho Que veio Para refutar As crenças antigas Ele tirou Toda a situação Porque tem gente Que acredita nisso Tem gente Que acredita naquilo Tinha fariseu Acreditando numa coisa Fariseu acreditando em outra Mas Jesus toda vez Falava Eu sou João 14 Ele falou Eu sou o caminho João 15 Ele falou Eu sou a videira João 11 Eu sou a videira Verdadeira Exatamente Exatamente João 11 25 Eu sou a ressurreição E a vida Não é isso? Eu sou a videira Verdadeira E aqueles? A ressurreição E a vida A ressurreição Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade E a vida Exatamente Se vai ao Pai O Senhor Não lata fora Exato E olha só João 15 Quando fala Eu sou a videira Verdadeira Jesus ainda reafirma E fala assim Sem mim Nada Podeis fazer Amém? Nada podeis fazer Nada Eu não sei se a senhora Está me ouvindo bem Se puder abaixar um pouquinho Eu estou ouvindo bem Então amém Então está ótimo E me diz Como é que está aí Dia de finados É mais um feriado Só para assistir Hoje nós pedimos Vitória para o nosso país Amém Amém A vitória Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Amém Querida Amém Eu estou te ouvindo Tem um pouquinho De atraso Mas eu estou ouvindo E como é que está aí Em Osasco Muito trânsito Deve estar ali na castela Está bem Está chovendo Está chovendo um pouco Mas está bem Está chovendo Que bom Está chovendo Chove um pouco Mas depois para E esperando a chuva Mais chuva do céu De bênção Amém E de paz Para o nosso país Que a gente tem que orar Muito mesmo Valdete Quando eu era criança Se a gente ora A gente tem que Se a gente ora Orar mais e mais dobrado Exato É Deus quem dá vitória Tem que orar Que é Deus O homem cresce Quando se ajoelha Para pedir Para Deus abençoar Ó Sem cessar O seu Deus E sem cessar Orar e sem cessar Isso aí Ter salão e licenças Eu vou tirar uma palavra Para a senhora Tá bom Amém Amém Nós estamos ouvindo A TV dela ali Primeira Coríntios Amém Amém Pode ler Primeira Coríntios Primeira Coríntios 15 e 57 Deixa eu baixar Deixa eu baixar Deixa eu baixar Minha televisão Peraí Isso Isso aí Baixa minha televisão Tá bom A gente espera Enquanto isso Eu vou dizer algo A senhora falou da chuva Quando eu era criança Eu já falei aqui Eu ia no círculo de oração Com a minha avó Tocava violão E tem um hino da harpa cristã Da igreja Que chama Chuvas de graça Deus prometeu Com certeza Não é isso? Chuvas de graça Mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos Qualquer dia nós vamos trazer a Marcia Pra cantar aqui Que ela sabe todos Vamos fazer um dia de karaokê gospel Porque a Marcia é impressionante Ela canta todos aqui Tudo começa a cantar aqui A Marcia tá cantando É porque eu não tô com a harpa Porque a harpa tá ali na gaveta Amém É, mas a senhora sabe Já começou bem Sabe quase tudo Ah, eu fui dirigente Círculo de oração 11 anos Eu lembro A senhora contou pra mim Ó, 1 Coríntios 15, 57 Tá bom? Deixa eu subir Agora eu vou ouvir Eu vou ouvir mais pela televisão Peraí Tá 1 Coríntios 15, 57 Diz assim Mas graças a Deus Que nos dá A vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vitória por nosso Senhor Jesus Cristo Amém? É, amém, amém Palavra forte, não é? É a palavra É Deus que nos dá E o Senhor diz que é orar sem cessar Exato Orar sem cessar e receber a vitória Orar sem cessar e vigiar Vigiar E orar sem cessar Ó E pedir a misericórdia de Deus Especialmente pro nosso país Que ainda necessitava de muito Exato Olha só Segunda 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 As crônicas 714 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E se arrepender Dos seus maus caminhos Eu entrarei com vitória Não é isso? É isso daí Ó Fiquei muito feliz Em falar com a senhora Novamente Ligue sempre Eu também E ó Continue orando por nós Como diz o meu pai Ficamos assim Eu oro por você E você ora por mim Tá bom? É por nós Um por os outros Amém E eu quero Nessa hora Se o irmão É É Se o seu coração Faz uma oração Por mim Minha casa Oro agora E nosso país E para o nosso país Que nosso país Tá precisando muito E o nosso país Eu oro agora Vou orar agora Por você Valdete Amém Vamos Vamos orar? Vamos orar Deus poderoso Entramos em tua presença Pai Mais uma vez Aqui ao vivo Meu Deus Sim meu Deus A tua palavra diz Orai sem cessar A tua palavra diz A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Pode A tua palavra diz Ó pai Em Gênesis 25 21 Que Isaac orou Porque Sarah Era estéreo Mas o Senhor Ouviu a oração E ela engravidou A tua palavra diz Em 2 Reis Capítulo 20 Ezequias ia morrer Mas ele orou E o Senhor Deu anos de vida Tua palavra diz Que Daniel Já estava sentenciado A morte Mas ele orou E o Senhor Enviou um anjo E tapou a boca Dos leões Tua palavra diz Ó pai No Salmo 151 Aliás Salmo 51 Que Davi orou E pediu misericórdia E disse Não tire O Espírito Santo Da minha vida Tire tudo Mas não tire A tua graça Meu Deus É o que te pedimos Pela vida da Valdete Que o Senhor Coloque o Espírito Santo Continue na vida dela Que o Senhor Tenha misericórdia Assim como Lamentações 322 Que a misericórdia De Deus Se renova A cada manhã Que por causa Da sua misericórdia Não somos consumidos Tem misericórdia Do nosso país Ó pai Glória a Deus Que o Senhor Entre com conforto Com força Na vida da Valdete Nosso país Tem misericórdia Jesus Em nome de Jesus Que Deus abençoe A nossa nação Sim Jesus O Brasil É do Senhor Jesus Sim Jesus O Brasil É do Senhor Jesus Deus abençoa Amém O Brasil É do Senhor Amém Valdete Deus te abençoe Mais uma vez E ligue sempre Tá bom? Amém Tchau querida Vamos cantar Camila? Vamos Eu acho Eu dei tchau Acho que ela deu tchau né? Então vamos cantar Camila Amém O que você vai cantar? Tá chorando por quê? Que maravilha Essa música é maravilhosa né? É ó É uma das mais recorrentes Aqui do programa Eu diria que é a top 5 Amém Amém Vamos lá Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer O que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Ele venta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Amém, amém! Com a Bíblia na mão aqui eu quero ler um versículo Pra gente encerrar, Salmo 121, versículo 3 Deus o nosso protetor, Ele diz assim Ele, o seu protetor, está sempre alerta Ou seja, Deus não dorme Como foi cantado aqui Deus está sempre alerta E não deixará que você caia Apocalipse capítulo 21, versículo 4 Final da Bíblia Praticamente as palavras finais pra nós Diz assim Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor As coisas velhas já se passaram Existe um Deus que te ama Existe alguém lá no céu que ama você Que enxuga o teu choro Que cuida de você Que nunca dorme Que está sempre alerta Talvez nesse dia de finados Talvez nesse feriado você está aí sozinho Triste A lágrima caindo Mas existe um Deus que enxuga as tuas lágrimas Existe um Deus que agora mesmo Você pode aí Falar Deus Eis-me aqui Seja conforto em minha vida Eu sei que o Senhor me ama Eu sei que o Senhor é um Deus Que pode trazer conforto Eu sei que o Senhor é um Deus Que pode mudar a situação Talvez existem pessoas No mundo ao nosso redor Que já partiram Naquele momento que você não tem mais ninguém Foi quando na Bíblia nós aprendemos 1 João capítulo 4 versículo 4 Paulo fala assim Vocês já venceram Porque maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é aquele que está conosco Que está dentro da gente Sabe aquilo que você sente dentro de você Que te traz conforto Porque o conforto é assim Não adianta Às vezes você pode estar num ambiente Que tem tudo Pode estar com todos aqueles que você ama Mas por dentro existe um vazio Por dentro você está sofrendo Então Verdadeiramente é Cristo que traz conforto Este conforto que eu falo É algo que tem que estar dentro de você Não adianta o redor A alegria ela vem de dentro Por isso que Jesus falou assim Que contamina Não é o que entra É o que sai Porque nós temos que ser cheios E existe um Deus Que conforta a tua vida Eu quero deixar essa palavra pra você Nesse dia de finados Por mais que tenham pessoas sofrendo Por mais que tenham pessoas Lembrando do luto É legítimo Temos que lembrar Eu tenho irmão que morreu Eu tenho parentes que morreram Nós ficamos chateados sim Mas Temos certeza Que breve nos encontraremos no céu Como a Bíblia diz Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Eu quero ter momentos alegres Procure os irmãos Vá na igreja Que vai dar tudo certo Quero encerrar mais Uma vez esse programa Agradecer A todos vocês Que nos acompanharam Falaram com a gente Isabel Valdete Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigado Camila Muito obrigado pessoal Da igreja Batista Águas que saram No Pirituba Deus abençoe a tua família Continue no ministério Rinaldi meu amigo Deus te abençoe Nádia Igor Eide Miguel Toda a família Família Faria Essa família Que traz o entretenimento Do bem Para o Brasil Deus abençoe A nossa nação Obrigado Brasil Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Tudo vai passar